Apoio Verde Flora e Garden Flora, floricultura e paisagismo. Apoio Verde Flora e Garden Flora, floricultura e paisagismo. Apoio Verde Flora e Garden Flora, floricultura e paisagismo. Apoio Verde Flora e Garden Flora, floricultura e paisagismo. Oito de janeiro de 2022 e como é terça-feira, é dia do nosso quadro Ter Saúde. Hoje a pauta é sobre ranceníase e quem chega já já para bater um papo comigo é a dermatologista Maria Angélica Gorda. Tem prêmios, tem sorteio e ainda tem reportagem especial que a repórter Carol Beguelini preparou para a gente, viu? Tudo isso muito mais na Casa Sua que está só começando. Neste ritmo eu quero falar de prêmios, vamos trocar a vinheta, vamos trocar a trilha deste programa. Eu quero falar de Festival Lendário Burger. Está chegando, gente! Hoje já é terça-feira e o festival já é fim de semana. Vocês sabem que eu sou uma mãezona aqui para vocês, né? Generosa! E para participar aqui do programa, para concorrer o ingresso do A Casa Sua para você ir ao festival, você pega seu celular, manda uma selfie, cola o rostinho aí na tela da TV, tira uma selfie. Prova para mim que você está assistindo, A Casa Sua, manda no nosso WhatsApp e comenta, né? Ao enviar a foto escreve por que você merece ganhar o ingresso do Lendário Burger. Quem sabe você não vai ser o sortudo que vai filar a boia lá no festival, viu? Quando você enviar a selfie, o comentário, vai aparecer uma mensagem automática que você vai ter que... Seria ali alguns dados num link que vai chegar no WhatsApp para você, viu? É super seguro, é só preencher rapidinho. Daí, quinta-feira eu vou anunciar aqui no programa quem que vai ser o sortudo ou a sortuda. Estou na torcida por você, viu? Agora sim, vamos de reportagem especial que a Carol preparou para a gente. Porque terça-feira é um dia que a gente fala sobre comportamento, sobre saúde. E hoje a gente vai falar sobre autoestima. Afinal de contas, ter autoestima lá nas alturas, bem elevada, é a meta de muitas mulheres, principalmente quando a gente inicia um novo ano, né? Mas a autoestima nem sempre está ligada à estética, mas sim ao amor próprio, a se aceitar do jeitinho que você é. E justamente isso, a Carol Beguelini preparou uma reportagem para a gente sobre esse tema e conta a história de uma moradora aqui de Três Lagos, a Priscila. Ela inspira muitas mulheres. Confere. Ter autoestima equilibrada ainda não é tão valorizado como deveria pela maioria das pessoas. Segundo psicólogos, a autoestima é capaz de influenciar em muitas das nossas escolhas ao longo da vida. Mas tudo isso é um processo. Às vezes difícil, mas possível quando se tem força de vontade e quando entendemos que a autoestima nem sempre está ligada à estética. A sociedade tem cada vez mais vinculado à questão da autoestima, confundindo ela com estética. E na verdade não tem nada a ver, porque a autoestima tem a ver com a sua parte interna, com os seus sentimentos, com a maneira que você se sente, com o que você sabe sobre si. E aí toda essa questão da sociedade vem deturpando essa definição de autoestima, né? Voltando ela sempre para a questão da estética, para a questão de padrões de beleza e na verdade não tem nada a ver. A autoestima se relaciona com a ideia que criamos de nós mesmos e com o quanto nos respeitamos enquanto indivíduos. E para mostrar como todo esse processo funciona, vamos conhecer a história da Priscila. Ela tem 27 anos, é mãe e é dona de uma história de superação que inspira mulheres na internet e na vida real. A minha vida inteira eu tive dificuldades assim com questão de balança do meu corpo, toda a minha família são pessoas gordinhas, cheinhas, então eu tenho tendência de família, né? E aí um tempo na minha vida, com mais ou menos uns 18 anos, eu decidi que eu queria emagrecer. Com 18 anos eu resolvi que eu queria ser magra para acabar com essas dificuldades e queria ter um corpo magro para onde eu chegar eu achar uma roupa legal. E aí eu resolvi fazer uma dieta totalmente radical, onde eu ficava sem comer, de chegar a passar mal no serviço, eu tinha que ir embora porque eu passava muito mal, eu desmaiava, eu tinha muita tontura, eu perdi bastante cabelo, as unhas ficavam fracas porque eu ficava sem comer para poder emagrecer. O emagrecimento é o desejo de muitas mulheres que querem conquistar um corpo em forma, mas como dito antes, a autoestima nem sempre está ligada à beleza externa. Ela nos proporciona força e flexibilidade para lidar com mudanças que acontecem na vida. Uma pessoa sem autoestima, ela não consegue prosseguir, ela não consegue ter foco, ter uma definiçãozinha de autoestima que você deu no Google e eu acho super interessante é que autoestima é a maneira que você se aceita como você realmente é. Com determinação, as metas são alcançadas e como prova disso, Priscila conta que perdeu em torno de um ano 25 quilos. Mas ao chegar ao resultado que tanto esperava, ela percebeu que a sua felicidade não se resumia no número que vestia, mas sim aos momentos que deviam ser vividos e aproveitados. Eu casei, tive a minha filha, engravidei, tive a minha filha e aí eu engordei os 25 quilos, até mais um pouquinho e aí eu lembro que depois de ter minha filha, tudo naquele pós-parto, né, eu lembro assim que eu estava segurando a minha filha no colo e eu vi que aquilo ali era felicidade, sabe, aquilo ali era um momento especial. O modo como vemos a nós mesmos afeta diretamente a forma como nos expomos ao mundo e como as outras pessoas nos enxergam. Isso tem muito a ver com o autoconhecimento que deve ser trabalhado constantemente e a consultora Jaqueline Santos deixa uma dica importante para você começar com o pé direito. Então eu acho que uma pessoa para elevar a autoestima dela tem que aprender a dizer não para as coisas que ultrapassam o limite das coisas que ela acredita. Então eu acredito assim que você se conhecer, se valorizar é o ponto-chave para uma autoestima elevada. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo. Fone Watts 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo? Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCM Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. em uma conversa franca com o André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCM Negócios. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCM. Juntos, a gente faz a diferença. E já estamos de volta. Falei pra você que era rapidinho e era mesmo. Olha só, deixa eu mandar um beijo. Pra Marília Cara, que tá comigo aqui na nossa live, lá na Cultura e TVC, mandando boa tarde. A Marília que é uma querida, ela interage comigo nas nossas lives do Facebook, no meu direct no Instagram. Ela tá sempre de olho. Aliás, não somente uma casa é sua. Ela é fãzona de toda a nossa programação aqui na TVC e fã também de Mari Verdun, que eu tô sabendo, viu? E você, já interagiu aqui comigo? Já mandou seu recado aqui na nossa live? Não enrola. Manda aqui na nossa live o seu comentário. Mande o WhatsApp. Aliás, o WhatsApp vai concorrer a prêmios, viu? Depois de amanhã, quinta-feira, eu vou anunciar quem é o grande sortudo que vai faturar o ingresso para participar do Festival Lendário Burger e também o ingresso pra saltar de bungee jump. Você vai ter coragem? Depois de qualquer coisa, você dá o ingresso pra outra pessoa lá na fila. Bom, como é terça-feira, eu anunciei aqui no comecinho do programa que hoje é dia de ter saúde. E nós estamos no mês de janeiro, mês em que a gente atravessa aí a campanha do janeiro roxo. Um mês dedicado à conscientização, prevenção e tratamento precoce da ranceníase. Mas, aliás, você sabe como é que se contrai essa doença? Como é que se trata? Existe cura? A gente só tem visto falar, só tem ouvido falar em relação a Covid-19, influenza, gripes. Mas existem outras doenças por aí. Em janeiro, a gente discute a ranceníase. Vamos agora, então, conversar com a médica dermatologista, Maria Angélica Gorga. Roda a vinheta! A casa é sua! Ver saúde! O futuro em TVC! Pois bem, como eu anunciei, janeiro a gente tem a campanha do janeiro roxo. O mês pra gente discutir sobre a ranceníase, minha convidada do dia. Doutora Maria Angélica Gorga, seja bem-vinda. Boa tarde! Boa tarde, Tati. Obrigada pelo convite. Bom, a gente precisa falar, né? Porque a gente fica tão preso a doenças do momento, a doenças sazonais, doenças da estação, né? E agora, só Covid, Covid, Covid? Influenza, influenza, influenza. A gente precisa falar das outras doenças que também estão aí circulando, acometendo. E a ranceníase faz parte também. Daí que tem até um mês dedicado pra ela, né, doutora? Mas, afinal, o que é a ranceníase? A ranceníase é uma doença infectocontagiosa. Então, isso significa que ela é uma doença transmissível, né? Ela é causada por uma bactéria que se transmite pelas vias aéreas. Então, através dessa bactéria eliminada no meio ambiente, pra uma pessoa que esteja doente, né? E a pessoa vai, então, respirar e vai inalar essa bactéria e ela pode desenvolver a doença ou não. Então, se a gente tá em meio a uma pandemia em que máscara acaba sendo um acessório preventivo pra Covid, pra influenza, também auxilia na prevenção da ranceníase? Em parte. Porque o problema da ranceníase é você não usar máscara dentro de casa. E, às vezes, talvez num ambiente de trabalho. Mas, assim, o problema da ranceníase é assim. Ela não é uma como a influenza, como a Covid, né, que são altamente contagiosas. Ela não é. Então, a pessoa que tem a doença e não trata, ela vai eliminar essa bactéria com o passar dos anos. Porque essa bactéria, ela é muito lenta pra multiplicar no nosso organismo. Ela demora muito tempo pra multiplicar. Quando você inala, ela vai aonde? Ela vai procurar... Ela vai pelo sistema linfático, ela vai procurar os nervos sensitivos, principalmente dos braços, das pernas. E desse tronco nervoso, ela vai pros nervinhos da pele. É assim que funciona. Ela gosta dos nervos. Por isso que é dormente. Inflama os nervos. Só que ela demora muito pra multiplicar. Então, só quando a pessoa fica muitos anos com a doença e a bactéria multiplica muito, que ela começa a eliminar e contaminar outras pessoas. Esse é um ponto. Entendi. Aí, geralmente, a pessoa vai ter que estar no ambiente... Quem se contamina, geralmente, é no ambiente com a pessoa que tem essa pessoa que contamina as outras pessoas. Então, a pessoa, por exemplo, um familiar que vai conviver muitos anos, muito tempo ali com aquela pessoa, eliminando aquela bactéria. Aí a pessoa vai inalar essa bactéria. A maioria das pessoas não desenvolve, porque como é uma doença milenar, uma doença que já tem há muitos anos, que antigamente era conhecida como lepra, e no mundo inteiro é conhecida como lepra, só no Brasil é rancenice. Sabia? Nossa, isso é uma curiosidade. Não sabia, doutora. Isso aí, por decreto federal, é essa... Por conta de preconceito? Exatamente. Porque o descobridor da bactéria, o sobrenome dele era rancenice. Então, aí, puseram o nome de rancenice, porque no Brasil tem muito estigma por causa dos leprosários. Sim. Que as pessoas ficavam, eram internadas, pegavam, estavam com rancenice, já levavam a pessoa e ficavam pro resto da vida nos leprosários. A discriminação. É, então, a gente tinha em Bauru, tinha em Campo Grande, aqui perto a gente não tinha dois leprosários. E a gente tá falando de algo que nem é tão antigo assim, né? Não, pra você ter uma ideia, é, ó, a partir da década de 40 que teve cura, começou a dar remédio e as pessoas começaram a sair do leprosário. Quer dizer, não tem nenhum século. Sim. Então, é um estigma muito grande, por isso que mudou-se o nome pra rancenice, né? A senhora tava falando da cura. É possível, então, se alcançar a cura? Exato. Então, como eu disse, só pra fechar, né? Então, a maioria de nós entramos em contato, só que nós temos uma defesa natural, não desenvolvemos a doença. Isso é uma coisa importante, porque às vezes você fala assim, você sabe que uma pessoa tá tratando de rancenice, a pessoa já fica, ai, meu Deus, vou pegar a doença. Não é assim, né? Pra pegar tem que ter convívio, é, bastante tempo, é, tem que ser suscetível pra pegar, tem que ter a defesa. Covid mesmo, tem pessoa que tem, o marido tem Covid e a mulher não tem. Exatamente. Né? Então, depende do quê? Da defesa. Isso é um ponto importante. Outra coisa, é, não é todo mundo que contamina. Se você descobre a doença logo no início, por isso a importância de fazer o diagnóstico no início, a pessoa não contamina ninguém ainda. Ai, que ótimo. E aí, você evita o contágio, né? Você corta a cadeia de transmissão. E o medicamento, a partir do momento que você começa a tomar o medicamento, uma semana depois também, as bactérias que são eliminadas, já são inviáveis, que a gente chama, já são mortas. Então, a pessoa já não contamina ninguém. Né? Então, a gente sempre fala, não precisa separar nada, porque você já conviveu com essa pessoa há muito tempo. Sim. Né? Não é igual a tuberculose, é diferente, né? Então, não tem necessidade de discriminar, de separar nada como antigamente fazia, né? E a cura, então, iniciou-se com um tipo de medicamento na década de 40 e na década de 80, colocou-se mais dois medicamentos. Então, hoje a gente chama de multidrogaterapia, porque é mais de um remédio que toma. Uhum, né? E os casos mais recentes, os casos que a gente chama de palce bacilar, que são as pessoas que não eliminam muita bactéria, por isso, palce, tratam seis meses. E as pessoas que eliminam muita bactéria, que a doença já está mais avançada, um ano. É um tratamento razoavelmente rápido. Grátis, você não encontra o remédio para comprar em farmácia, tá? É igual no mundo inteiro, não precisa sair de Três Lagos para ir tratar em Araçaduva, em Andradina, o remédio é igual. Em outro país, é o mesmo. É o mesmo medicamento. E aqui no Brasil, fornecido de graça. Sim. Olha que bacana. Pelo SUS, né? Então, assim, o atendimento não é difícil, porque, por exemplo, se você percebe que tem uma mancha, por que que é roxo, né? Porque, antigamente, quando evoluía muito a doença, a mancha ficava meio arroxeada. Por isso que é janeiro roxo, né? Mas é a mancha meio avermelhada para arroxeada, né? Quando ela já está mais avançada. Às vezes, ela está começando, ela é uma mancha branca, mais clara que a pele. E a pessoa sente que ali tem uma leve alteração na sensibilidade. Se comparada com um lugar, outro local que não tem mancha, ela percebe que tem uma leve alteração. Porque, no começo, se você enfiar uma agulha, você sente. Que a dor é o último que perde. Entendi. Primeiro é a temperatura. Então, põe ali um gelinho. Isso. Pode ajudar. Exatamente. Se a manchinha é branquinha, você pode fazer com a temperatura, né? Tem maneiras de a gente fazer a temperatura. E depois, com o passar do tempo, que ela fica arroxeada. E com o passar dos anos, muito tempo, que começa a dar muitas manchas. Então, quando a pessoa vem pra gente com muitas manchas, ela está no mínimo com cinco anos com a doença. Nossa. E sem diagnóstico. Aqui em Três Lagoas, doutora, então assim, a pessoa que em casa tem ali uma manchinha branca, ou de repente já no estágio mais avançado, como a senhora citou, né? Uma coloração mais avermelhada. Notou. Fez o teste ali da sensibilidade, né? O gelinho, a pedrinha de gelo. Chamou a atenção. Então, aonde ela deve ir? É no postinho de saúde? É na UPA? É no SEM? Onde ela vai procurar esse atendimento? Vamos falar. Então, qualquer mancha com mais de seis meses, com alteração da sensibilidade, até que prova o contrário, é racenista no Brasil. Porque vale ressaltar que o Brasil é o segundo país no mundo em número de casos. Meu Deus, muito alta incidência. Só perde pra Índia. Não estamos numa classificação muito confortável. E o terceiro é a Indonésia. Puxa vida. Então, é infelizmente. Aí as pessoas falam assim, ah, mas se é só uma manchinha, né? Por que eu vou procurar a unidade de saúde? Você me perguntou. Então, hoje a porta de entrada é a unidade de saúde, você vai lá, o médico vai fazer o diagnóstico, pode fazer o diagnóstico, né? Então, o médico clínico, ele é treinado, por exemplo, antes da pandemia, nós fizemos um treinamento pra todas as unidades de saúde, fomos lá, discutimos casos, mostramos casos, e agora nós pretendíamos fazer de novo. Só que piorou a pandemia, nós vamos protelar pro segundo semestre. Mas a gente sempre faz esses treinamentos, porque sempre também, às vezes, troca de médico nas unidades de saúde, né? Então, vai lá, o colega vai fazer a suspeita diagnóstica, se ele já fechar o diagnóstico, ele já tem, o médico já pode entrar com a medicação, né? Ele solicita lá no CEM, porque a central é lá no CEM, a gente fica lá, e aí o medicamento é enviado e a pessoa já pode começar a tomar medicação, e é rápido. Se o médico tem dúvidas, se precisa fazer biópsia, se precisa fazer alguns outros exames mais profundos, né? Aí ele vai na referência que somos nós, lá no CEM. Mas, assim, também não é, a pessoa vai se atender, se ela for direto no CEM. Só que tem que falar direto no programa de ranceníase. Certo. Aí conversa lá, e aí é agendado. Certo. Mas, às vezes, ficar mais fácil, realmente, ainda não dá de saúde. E não vai demorar. É diferente das outras especialidades, que demora muito, a pessoa espera muito. Não, a ranceníase tem as vagas, né? Que passa comigo só pra isso. Então, não tem dificuldade de ser agendado. Doutora, a gente falou da cura. Por outro lado, negligenciar o tratamento, né? O diagnóstico e se cuidar pode levar à morte? Esse é o problema da ranceníase, né? Não digo pra você, casos muito extremos podem levar à morte, quando acontece, o que eu vou falar bem rapidinho. Então, o que que acontece? Com o passar do tempo, imagina assim, você vai ficar com uma bactéria proliferando no seu corpo. Seu corpo não tem muita resistência específica pra aquela bactéria. Ela começa a fazer um monte de resistência que não é específica, que começa a agredir você mesmo. Como se fosse uma autoalergia. Vamos falar assim. Que a gente chama de reação. Então, a pessoa começa a ter febre, caroço no corpo, manchas mais vermelhas, dor no corpo, dor na junta, dor nas articulações, que é a reação do organismo contra tentando matar a bactéria. Esse é o problema da ranceníase. Então, os surtos reacionais, eles vão lesando os nervos. E aí, antigamente, que as pessoas ficavam com a mão, dormente, tinha perda de dedos, aquelas filhas que não cicatrizavam, era por isso, porque não tinha tratamento e ia lesando os nervos, as pessoas se machucavam, não sentiam. Então, o problema da doença é esse. Se você vai deixando muito tempo ou trata irregularmente, vai dando essas alterações neurais e aí vai dando alteração. Perde a força das mãos, perde a força dos pés. São as sequelas. Esse é o problema. Então, o grande problema, como você está me perguntando, é isso. Então, se você deixar de tratar ou tratar errado, como a gente tem caso lá, que trata, larga, depois volta, e trata irregularmente, né? Isso vai, o organismo vai reagindo e vai dando essas reações. E aí, por exemplo, às vezes lesa tanto o nervo que a pessoa fica com o pé caído. Alteração motora. Primeiro é sensitiva, depois é motora. Às vezes não consegue, fica com a mão em garra. Então, ainda se o paciente conseguir se curar, ele pode ficar com sequelas. A sequela, vamos supor, se ele já chegar em caso muito adiantado, pode ficar com sequela. Se ele tratar direitinho, aí não vai evoluir a doença, porque ele vai tomar o remédio direitinho, aí a gente já, se a pessoa já tem reação, a gente já trata as reações. E depois que a pessoa para esse tratamento da bactéria, a gente fica acompanhando dois, três anos quem tem reação. A gente fica cuidando até acabar as reações, que às vezes demora dois, três anos. Por isso que é importante o quanto antes a pessoa tratar para evitar de chegar nesse ponto de ter as reações. Sim, pois é. Porque aí é mais demorado o tratamento. E às vezes tem pessoa que fala, ah, eu não curei da ranceníase. Até hoje eu tenho, mas não é que não curou. É porque demorou para tratar, curou a bactéria. Mas a reação ficou. Tem pessoa que fica com artrite, depois não fica para sempre, com dor articular. Então, é por isso que é importante o que a gente sempre fala. O diagnóstico precoce é importante para evitar a sequela e para evitar mais contágio. Pois é. Ainda falando sobre o contágio, a senhora comentou que é possível e mais comum dentro de um mesmo lar, por conta do convívio. Isso é mais comum aqui em Três Lagoas? A partir de um caso daí, os filhos, esposa, maria... A gente tem bastante casos que é a família. E também em trabalho, às vezes, acontece. A gente já teve vários casos de... Esses trabalhadores que vieram muito de fora, né? Muita gente do Nordeste, do Norte, que a incidência é alta lá, né? E aí eles contam que tinha alguém que conviveu com eles que tinha doença, às vezes não era nem familiar. Às vezes é dentro do trabalho, dorme no mesmo alojamento. Doutora, para a gente encerrar, a senhora comentou que Brasil é o segundo pior país no número de incidência. E com relação ao número de casos aqui em Três Lagoas, como estamos hoje? Então, o Centro-Oeste é a alta incidência e Três Lagoas também é alta, né? Três Lagoas já foi muito mais alta. Com o programa fazendo campanha, sempre fazia todo ano, mesmo antes do janeiro-rocho, a gente sempre fez campanha. Tinha o dia D do atendimento da rancenia, a gente sempre fazia. E procurava ir atrás. Diminuiu bastante, mas ainda nós temos bastante casos. A gente vai falar, ah, tem 14 casos em tratamento. Mas se você for pensar, são 14 casos. Esses 14 casos, só dois são iniciais. Então, e diminuiu muito o diagnóstico, porque em 2019 tinha 38. Por que que diminuiu? Porque as pessoas procuraram menos. Agora que estão começando a procurar de novo, por causa da pandemia, né? Ontem mesmo eu atendi uma paciente no consultório. Ela foi, porque ela falou, a minha família falou, mãe, se eu toco essa mancha roxa no pé, isso aí pode ser rancenista, porque virou na campanha. Então, isso é uma coisa importante. E de fato era? Era. Nossa. Entendeu? Pois é, a gente precisa retomar com essas campanhas, com esses mutirões. É. Porque isso ajuda, né, doutora? Claro, é muito importante, né? Para evitar, como eu disse, que aumentem mais casos e as sequelas, né? Pois é, e o diagnóstico tardio, né? O quanto isso complica. Exatamente. Muito bem, muito obrigada, doutora. Foi um prazer falar com a senhora. Obrigada a vocês. Espero que a gente tenha, de certa forma, contribuído, ajudado alguém em casa. E lembrando que no postinho de saúde, né, na unidade de saúde do seu bairro, os médicos por lá são capacitados, a equipe vai conseguir te ajudar, dar o diagnóstico e iniciar o tratamento, se caso for confirmada a rancenismo. Inclusive vai pegar o remédio lá. E, ai, maravilha, não precisa nem mudar. Não precisa lá, não precisa ir pegar. Pode pegar lá na unidade de saúde. Tá, jóia, doutora. Obrigada, viu? Foi um prazer falar com a senhora, como sempre. E assim eu encerro o programa de hoje, mas na sequência tem pulseira de prata e amanhã, quarta-feira, eu tô de volta aqui no A Casa É Sua, viu? Beijo, se cuida e até amanhã. Tchau. Apoio Verde Flora e Garden Flora Floricultura e Paisagismo Transforme sua casa em um lugar alegre e aconchegante. A Verde Flora e Garden Flora elaboram o paisagismo de seu jardim e área de lazer com flores, folhagens, mudas e artigos de decoração. Valoriza também ambientes internos com flores permanentes e arranjos naturais. e para presentear, buquês e cestas especiais. Floricultura Verde Flora